Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Amazonas deflagraram na manhã desta quarta-feira a Operação Concreto Armado, que apura o desvio de verbas públicas e fraudes em licitações. Uma ex-secretária estadual é alvo da operação. Olá, bom dia, é isso mesmo, durante a ação são cumpridos mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em nome da ex-secretária estadual de infraestrutura, Valdívia Alencar, que mora com a família aqui neste condomínio de luxo, na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital. De acordo com o Ministério Público, uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aponta a existência de um suposto esquema de corrupção por meio de licitações fraudulentas e contratos superfaturados para a realização de obras. Ainda de acordo com o MPE, os mandados de busca e apreensão são cumpridos em empresas e residências aqui na capital. A operação realiza mais 21 mandados de busca e apreensão. Mais detalhes você confere no programa agora às 10h50 e no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Bruno Fonseca, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Bruno. O militar da Força Aérea Brasileira foi preso na noite de ontem. Segundo a polícia, ele e um adolescente roubaram uma motocicleta usando uma pistola de ar comprimido. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Pois é, Priscila, o militar de 19 anos da Força Aérea Brasileira foi preso em flagrante por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária na Avenida Roxana Bonesse, também conhecida como Avenida do Passarinho, lá no Colônia Terra Nova, a primeira etapa na zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, ele e um adolescente de 17 anos são suspeitos de roubar uma motocicleta no bairro da Redenção. Para o crime, eles utilizaram, inclusive, uma pistola de ar comprimido, que também foi apreendida durante a abordagem dos policiais militares. O caso foi registrado aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de roubo majorado. O menor foi encaminhado até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais aqui no bairro da Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. A 12ª Região Militar completou nesta terça-feira 49 anos. Na solenidade, a direção da TV em Tempo e do Grupo Ramã Neves de Comunicação foram homenageados. A 12ª Região Militar é responsável pelo abastecimento logístico de mais de 50 unidades do Exército Brasileiro no Estado. Fadamentos, alimentação, recrutamento e toda a parte de saúde dos militares, tanto do Amazonas quanto dos estados do Acre, Roraima e Rondônia, são de responsabilidade da unidade. Hoje nós temos aqui na Amazônia Ocidental mais de 22 mil militares. E são 64 organizações militares e mais 24 pelotões especiais de fronteira. E a região militar tem a missão de levar a logística a todas essas organizações militares e a todo esse pessoal. Na solenidade de 49 anos da 12ª Região, 25 pessoas foram reconhecidas como amigos da unidade militar. Entre elas, a direção do Grupo Ramã Neves de Comunicação e da TV em Tempo. Hoje é uma data importante para a 12ª Região Militar, que está fazendo 49 anos. E o nosso grupo é pioneiro em televisão no Amazonas desde a TV Joricaba e dando continuidade. E é tão importante a contribuição que o Exército faz para a região, tanto na área social como na área de segurança. Então é muito gratificante estar representando o nosso grupo, o nosso primo Otávio Ramã Neves, nosso sócio-presidente, nessa data tão importante como hoje para o nosso grupo e para mim. E é uma maneira que a nossa região militar tem, entregando o diploma, o diploma de amigo da 12ª Região Militar, é uma maneira que nós temos de cumprimentar, de reconhecer o trabalho dessas personalidades e das instituições também, que de uma maneira ajudaram no nosso trabalho aqui na 12ª Região Militar. E agora o futebol. Ontem a gente mostrou a preparação do 3B, que busca uma vaga na 1ª Divisão do Brasileiro Feminino. Lugar que o Iranduba já está. Depois do quarto lugar no ano passado, o Hulk quer mais. Por isso o time se reforçou e treina pesado para a estreia. Quando o Hulk da Amazônia está em campo, apoio da torcida não falta. E é nesse clima de entusiasmo que as meninas do Iranduba se preparam para o brasileiro. O time colocou o Amazonas no radar nacional do futebol. O time do Iranduba vem totalmente diferente para essa temporada. São nove reforços. Sete meninas que chegaram para estrear e duas que retornaram. As novas atletas estão muito bem inseridas dentro do grupo. Algumas delas já se conheciam. Onde facilitou o nosso dia a dia aqui também. Eu também conheço algumas delas já. Uma das novidades é a meia atacante Amanda Brunner. Ela veio do Corinthians. No currículo, o título e a artilharia da última Libertadores da América. As expectativas são as melhores. Casa nova, clube novo. Então a gente espera sempre fazer um bom trabalho. E aqui não é diferente. No último brasileiro, o Hulk ficou na quarta colocação. Perdeu para o Santos na semifinal. Esse ano, a volante Jennifer garante que vai ser diferente. A gente sempre ameja o título, né? Não sempre isso é possível. Ano passado não foi possível. Mas cada ano a gente quer buscar mais. E esse ano não vai ser diferente. Nas duas primeiras rodadas do campeonato, o Iranduba vai ter o desfalque de cinco atletas convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20. Estamos muito felizes por elas, né? Porque é um reconhecimento do trabalho delas, de estarem servindo à Seleção Brasileira. É um sonho de qualquer atleta. Então, assim, a gente está muito bem servido com as atletas que nós temos também aqui, que vão corresponder à altura. Mas é claro que fazem falta, porque são atletas de muita qualidade, de muito potencial. A estreia no campeonato será fora de casa, no dia 25 de abril, contra o Kinderman de Santa Catarina. O primeiro jogo em casa vai ser na segunda rodada, contra o Sport de Recife, no dia 3 de maio, na Arena da Amazônia. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo. Às 10h50 no programa agora, a gente vai conversar com a Márcia Lasmar, que traz os destaques de hoje. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Sabe que você dá bom dia, toda vez eu fico esperando você falar mais alguma coisa. E agora eu fiz isso de novo. Que hoje a gente está meio irritada com essa remite, mas aí... Estou vendo, né? Está tudo bem. Está tudo sob controle. Eu sei que está tudo sob controle. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai ter programa da comunidade daqui a pouquinho. A gente vai trazer uma matéria especial sobre a Secretaria de Segurança, sobre a nossa segurança pública, né? A cada cinco pessoas na cidade, pelo menos uma já foi vítima de assalto ou qualquer ato de violência. E a gente vai acompanhar essa reportagem do Bruno Fonseca sobre a quantas anda a nossa segurança aqui na capital e aquela sensação de medo que a gente anda por aí, né? A gente também vai trazer que na madrugada de hoje uma mulher foi executada dentro da própria casa. Ela estava na rede e ela foi executada com um tiro no rosto. E a polícia já suspeita de um possível acerto de contas aí. E foi lá na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O Valdir vai trazer essas informações pra gente daqui a pouquinho. E olha só, uma casa lotérica no Alvorada 1, zona centro-oeste da capital, foi assaltada por uma organização criminosa na tarde de ontem. Os bandidos levaram cerca de 90 mil reais e fizeram funcionários reféns. Olha só, foi uma situação bem complicada. Todo mundo ficou em pânico lá na casa lotérica. A gente vai trazer esse destaque no programa. Hoje também tem a denúncia da comunidade que vem lá do São Francisco, zona sul da capital. Moradores imploram por ajuda porque toda vez que chove, a casa deles alaga. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50 no nosso programa da comunidade. Priscila. Obrigada, Márcia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Márcia 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 Már Obrigado.